Mano a mano! Vamos lá, Mati. Vamos ver quem é melhor em alguma coisa. Na verdade é essa. Vai! Tem muito o que explicar, né? Ah, em homenagem aos churrasqueiros, que vai lá amanhã. Que horas, ô produção? Exatamente às dez e meia no Space. Dez e meia da manhã ou da noite? Da noite, né? Da noite. Luiz Felipe Freitas e Otávio Neto brigando pra ver quem faz o melhor churrasco. Cara, tem o melhor cozinho. É absurdo, tá? A categoria é inacreditável, pô. Tudo tá se acabando de rir, cara. Você tá com uma parada, moleque? Que eu... Eu cozinho muito bem, mané. E se eu cozinho, todo mundo co... Ah, porra... Pô, essa disputa vai ser dura, mané. Caralho. Vamos lá. Papo é reto, rapaziada. Tem mistério aqui. Esquece a amizade. Tomate aí parcial. Mano a mano. Quem é melhor na beleza? Eu vou votar. Caralho. Eu acho que o Otávio é bonito. O Otávio tá indo com a barba agora, que tá disfarçando a feiura dele. A barba é uma maquiagem natural do homem. Vamos combinar que é uma disputa liberada por baixo, né? Vamos sair desse ponto? É que é o 17º e o 16º do Brasileirão. Um não caiu, outro caiu. O Otávio, pós-barba, tá indo melhor do que o Luizinho. Se o Luizinho deixasse que tivesse uma barba, acho que poderia dar ele. Mas tá dando o Otávio Neto. Tomate. Ah, a barba salva, Otávio, né? Inclusive, se o LFF tivesse barba, ia ser muito parecido, velho. Ia ser muito esquisito. Mas a barba salva. Perfeito também, esquisito e parecido, perfeito. Beltrão. Não, cara, pra eu perder de zero, né? Eu vou no Luiz, né? Pra ficar bonito. Pro Luiz também não tomar de zero nessa categoria. Enfim, o Otávio levou, mas o Luiz também tá votado. Quem briga melhor, Beltrão? Porra, cara, eu acho que é o Luiz, né? Pela quantidade de história de porrada que ele já contou aqui. E o Otávio é um filé de borboleta. Um nerdzaço também. Exato. Não que o Luiz não seja um nerdzaço, né? Mas enfim, pelo menos o Luiz tá porrado. O Luiz fala de história de porrada como quem falasse de uma coisa de felicidade, né? É, é, é. Não, o cara estourou o braço, quase perdeu o momento do braço, tentando socar o irmão, pô. O cara tá cicatriz, o cara tomou 70 mil pontos no braço. Porra, procura depois no... A gente vai contar essa história uma vez na TNT. É. Vamos lá. Tomate, quem briga melhor? Já dando spoiler do próximo, velho. O Luizinho é muito maluco pra não brigar melhor do que o Otávio. Que grancho, moleque. Eu cravo o meu Luizinho. Caralho, Tomate. Gênio. Gênio. E te acompanha o mais maluco já. Eu já puxo também o meu voto, irmão. Já puxo. Ele é piroca. Ele é completamente... Ele não bate bem. É verdade, ele não bate bem. É estranho. É uma pessoa estranha. Não dá pra confiar... Geladeira velha. É isso. Esse tipo de pessoa que a gente tá lidando aqui. Porra, tem o vídeo dele, desse Geladeira Velha. Ele vai na sala dele, tem um morcego na sala dele e age como se fosse nada. Tem um... Eu tô tirando um morcego aqui, rapaziada. Tirando um morcego na minha sala, voando. Um morcego voando na sala dele. Impressionante. É... É, pô. Ele achou. Eu falei assim, tem um bicho aqui. Ele é um morcego? Mata. Eu falei, que morcego, cara? Se fosse um morcego, eu estaria ligando com o bombeiro, pô. Tá maluco? Esquece isso. Não, se o morcego entrar aqui em casa, automaticamente é o Saio, né? É o Saio. O computador vai ficar com ele, videogame com ele. Pode levar tudo, gente. Ele é tão maluco, velho, que vocês viram o que ele fizeram na Champions essa semana aí com o repórter, velho? O quê? O que é? O ligarista, velho. O repórter da TNT. Eu não vi essa parada, não. Mas assim, não me surpreende em nada isso também, né? É. Ele falou que a luva do Quesada tava igual a do vilão, não esqueceram de mais. O que ele ama esse filme é coisa de louco, né? Impressionante. O Luiz é um psicopata, cara. Isso, esquecendo de mim, esquecendo de mim, troquei, troquei. É isso, é isso. Beltrão, quem é mais rico? Mais rico? Caralho, isso é uma disputa. O Luiz de berço é mais rico, tá? Mas a gente vai contar aqui o individual ou família? O individual? Tá, o professor falou que é individual. O CPF. Qual o CPF? Caralho, mané. Pô, eu acho que eu vou ficar com o Luiz também. Playboy não, né? Playboy da Barra. Luiz é Playboy da Barra, é verdade essa. Playboy da Barra. Porra. O Otávio é pai, perfeito, Tullo. O Otávio é pai, gasta muita despesa com o Artuzinho, né? E tem que gastar ainda mais, porque o Arthur merece tudo. Tá crescendo e criança vira adolescente e gasta. Acabou começa a pedir dinheiro para ir ao cinema. Acabou tá comprando a porra toda, caralho. Eu vou ficar com o Luiz Felipe Freire. Mas ó, se a disputa da beleza é nivelada por baixo, se a disputa aí é nível aí em cima, tá? Os dois também. É outra parada, é outra parada. Eu vou também votar no Luiz, porque assim, o quesito filho puxa tua finança pra baixo de uma maneira impressionante. Não, o Luiz Felipe Freire está falando na Alemanha, pô. Exatamente. Ninguém é duro faz isso. O Bruno Formiga, sempre quando a gente tá falando de dinheiro, fala, pô irmão, tô com um trabalho aí e tal, ele fala. Cara, toda vez. Aproveite quando não tem filho. É, é. Ó, ó, dá pra frente. Aproveite quando tem filho. Eu sinto que ele deu um rancor ali, porque o dinheiro dele vai pro ralo com o filho. E a verdade é essa. Tenho como fugir disso. Perfeito. 2 a 0 pro Luiz Felipe Freire. Zou, Tomate, e aí? Cara, é o seguinte, velho. O Luiz já entrevistou o Neuer em alemão, pô. Tem como. Perfeito. Sabe, quem sabe falar alemão fluente é rico, não tem jeito. Essa analogia me destruiu. Ele já entrevistou o Neuer em alemão. Logo, ele é mais rico. Mas eu entendi, Tomate, eu entendi. Eu entendi. Perfeito, perfeito. É, brilhava mais na night? Caralho, mané. Eu acho que é o Otávio. Esse aí vai de encontro com a beleza, né? Eu acho que o Otávio também. Eu acho que é o Otávio, mané. Eu acho que na época... Porque ele foi pai muito cedo, né? Então ele deve ter vivido um auge muito... Você já viu no vídeo do Otávio Neto dançando no AI Games? Não. Ele tem o gotejo, tá? É mesmo? Ele tem a gota. Ele tem. Ele tem. É, então é... Sem contar que, assim... O Luiz é um esquisitaço morna. Porra! Nix, nix, nix! Ele vai ter essa na night. É foda. É foda. Mas agora, o Luiz é... Porque o Luiz é resenha pra caralho também. A resenha é ganhar jogo, hein? A gente vai falar aqui, a gente vai se complicar, né? A gente não tem informação de nada, tá? Esposas. A gente não tem informação de nada. Não é pior que eu realmente não tenho nenhuma informação. É, então, eu também, tipo... Já fui anotado com tanta gente na TV, mas com eles dois eu nunca fui. É, eu... É o Otávio. É o Otávio. Até pra... Ô, Veltrão. Quem tem... O melhor manejo, né? O melhor cozinho. O melhor cozinho. Cara, eu acho que o cozinho do Otávio é melhor. A gente vai ter essa confirmação amanhã às 10h30 no Churrasqueiros, né? No Space. Inclusive, lembrando todos novamente, além de assistir o programa, a gente tá fazendo esse mano-a-mano por causa disso. O gancho é esse. Mas eu acho que o cozinho do Otávio é melhor. Eu já experimentei o cozinho do Otávio, né? Na casa dele, né? Num churrasco. E foi delicioso. Foi uma experiência muito legal pra mim. E não foi só eu, não, tá? Casimiro experimentou o cozinho dele. Alan. As nossas namoradas experimentaram o cozinho de Otávio. Perfeito. Então, assim, o Otávio posta o cozinho dele toda hora na internet. Sim. Eu não vejo o Luiz... O Luiz, tu já postou, né? Que ele até brincou que o Haaland copiou ele. Então, assim, o Luiz também não deve ir mal, né? O cozinho do Luiz deve ser legal. Mas eu acho que o Otávio tem mais repertório. Eu não vi o programa ainda, obviamente. Se eu tivesse que apostar em quem ganhou, eu apostaria no Otávio. Então, eu acho que o Otávio tem um cozinho melhor. Cara, eu acho que eu já vou na contramão. Eu acho que o cozinho do Luiz é gostoso, né? Querendo ou não, a gente tá falando aqui de um cara que tem uma vivência lá fora. Então, ele já mostrou esse cozinho pelo mundo inteiro. Todo mundo do mundo inteiro já experimentou um pouco desse cozinho. E aí, assim, é complicado. São muitas línguas, muitas bocas que já experimentaram esse cozinho do Luiz de Freitas. E quanto mais cultura você tem, mais você mostra o cozinho pras pessoas. Sim. E é foda, né? Então, por isso, eu voto que o cozinho do Luiz de Freitas é melhor. Tomate, e você? Tomate, você como um alimento? É. Cara. O cozinho do LFF é melhor. O cozinho dele já foi dado na Alemanha, no Brasil, em vários países. Tem jeito. O cara já cozinhou em vários lugares do mundo, velho. Tem como. Perfeito. Perfeito. É um cozinho que já foi oferecido a muitas bocas, como você fez o favor. Sim, exatamente. É um cozinho rodado. Deu empate e o desempate foi Otávio Neto com o nosso diretor. Então, o cozinho do Otávio Neto. Foi melhor? Então, foi 3x3. Disputa acirrada, Beltrão. Dois completos idiotas, né? Exatamente. O professor fala que vai rodar o videozinho, pra vocês verem, obviamente. O vídeo é maravilhoso. Ah, a gente vai reagir junto, é isso? Ah, sim, ó. Bota aí, então. De um lado, Luiz Felipe Freitas. Do outro, Otávio Neto. Dois grandes narradores... Cara, ninguém vai bem na night, mano. Frente a frente, num duelo diferente. Temperado. Saboroso. Quente. Sim, cara. Emocionante. Não perca o grande duelo entre Luiz Felipe Freitas e Otávio Neto. Quem leva melhor, você confere em churrasquete. Eu só espero que isso renda muitos memes, cara. Cara. Pô, eu tô muito animado, mano. Pô, esquece. Eu tô muito animado. É... Tomate! Muito obrigado. Pô, palmas! Caralho, Tomate! Caralho! Tamo junto, Tomate! Deixa tua frase aí pra rapaziada. Fala o que tu...